Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês aqui um terreno bem, assim, bem rústico mesmo, bem ruim, ácido mesmo, aqui olha, o tipo de solo, está vendo gente? O solo aqui é muito castigado mesmo, muito, terra muito fraca mesmo, bem ácida. E mesmo assim gente, nasceu um pé de eratikum, ele não vai desenvolver muito por conta da terra aqui, mas ele ficou até bonitinho, e nisso ele deu um eratikum. Olha para vocês verem que eratikum saudável, aqui onde eu vou ter até semente, alguém já andou me pedindo, eu vou estar colhendo. Esse pezinho aqui, gente, aqui, não passa de um metro e vinte, mais ou menos, de altura, e já está tendo, a idade dele eu não vou poder informar direitinho, pois é uma terra muito, como eu disse, uma terra bem ácida, e ele está aí. No mais gente, quero agradecer a vocês que têm assistido o meu canal, vocês que têm deixado like, comentários, eu deixo um abraço a todo mundo, beleza gente? Aqui, como eu disse, é uma terra muito ácida, e esse aqui...